Hoje eu vou ter que tomar uma Uma, duas, quatro, cinco, seis Sei que não vou esquecer porra nenhuma Mas o dono do bar tem ofeguei Alguém tem que lutar com essa história Ao menos dois de nós vai ser feliz O dono do bar e ela aqui já tá com outro e não Manda mais uma gelada na minha conta Hoje eu tô solteira, eu tô por conta Da felicidade que essa filha de uma mãe roubou de mim Deu caldo Manda mais uma gelada na minha conta Hoje eu tô solteira, eu tô por conta E daqui a pouco eu tô pronto pra outra Hoje eu vou ter que tomar uma Uma, duas, quatro, cinco, seis Sei que não vou esquecer porra nenhuma Mas o dono do bar tem ofeguei Alguém tem que lutar com essa história Ao menos dois de nós vai ser feliz O dono do bar e ela aqui já tá com outro e não Manda mais uma gelada na minha conta Hoje eu tô solteira, eu tô por conta Da felicidade que essa filha de uma mãe roubou de mim Deu caldo Manda mais uma gelada na minha conta Hoje eu tô solteira, eu tô solteira, eu tô por conta E daqui a pouco eu tô pronto pra outra Manda mais uma gelada na minha conta Hoje eu tô solteira, eu tô por conta Da felicidade que essa filha de uma mãe roubou de mim Deu caldo Manda mais uma gelada na minha conta E hoje eu tô solteira, eu tô por conta E daqui a pouco eu tô pronto pra outra Manda mais uma gelada na minha conta